Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Estéia, fundadora deste lindo canal Ateliê Estéia S.L. Materiais que toda costureira deve ter E no vídeo de hoje, listei materiais essenciais pra você começar na costura hoje mesmo Tá perdida, não sabe por onde começar, não sabe o que comprar pra começar na costura agora Então lá vai a primeira dica Aqui ó, eu tenho dois tipos de tesoura, tá vendo? Elas são até de cores diferentes Então, por quê? Porque uma é pra papel e a outra é pra tecido Então eu tenho dois tipos de tesoura, ok? Tenha sim sempre duas tesouras, uma pra papel e uma pra tecido Por quê? Pra você não cegar a lâmina, tá? A lâmina da sua tesoura Pra você não cegar a lâmina da sua tesoura, tá? E ela não vai muito, muito além disso, ó Ela só faz um corte, ó, um corte minúsculo E não vai mais além disso, tá vendo? E ela desfia o tecido Então se você tá, ó, ela aqui, ela já não corta mais, ó Aí eu tenho que ficar fazendo isso aqui Pra mim cortar o tecido E isso estraga o tecido Já a minha tesoura De tecido Que eu uso só pra cortar tecido Não, ó Ela corta normalmente, tá vendo? Não tenho dificuldades pra cortar com ela Ela corta desde a sua base Até a ponta, tá vendo? Então, olha a diferença de um pro outro, ó Entendeu? Por que você precisa ter uma tesoura de tecido E uma tesoura de papel Você que é costureira, costureiro, iniciante Quer começar a costurar agora Não sabe por onde começar Te convido a conhecer o nosso site JornadaDacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos E claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples Pra que você que é iniciante Ou não sabe costurar ainda Consegue entender Então chega naqueles cursos Onde a linguagem é muito técnica E o custo é, ó, lá em cima Todos os cursos do Jornada da Costureira Cabe no seu bolso E o melhor Toda semana tem um curso novo com desconto Então corre lá pro Jornada da Costureira Que eu tenho certeza que você vai adorar Papel para molde Sim, eu recomendo que você use o papel craft Eu tenho um rolo aqui, ó Aqui, tá? E eu sempre mostro aqui no canal Esse rolo, certo? Por quê? Porque ele é muito bom Você puxa ele aqui, ó Você puxa ele aqui e desliza na mesa Se você tem uma mesa grande, né? Ou mesa pequena também Não tem problema Mas ele é muito bom pra você começar a fazer os seus primeiros moldes Eu tô aqui com o meu isolador de dentes E ele é assim Tá vendo, ó? Ele tem um relevo aqui nessa parte de cá E você já vai descobrir o porquê que tem esse relevo aqui, tá? Ele é fundo nessa parte de cá Ó, não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem um... É bem fundo aqui Tem um relevo aqui nessa parte E tem os botãozinhos aqui, né? Os... Os... Os gripos As... E tem um relevo nessa parte de cá, tá? Então ele é todo em relevo aqui E nessa parte de cá ele é todo lisinho, tá? Por que que ele é assim? Porque aqui nessa parte Onde tem o relevo Onde é mais fundo É a parte que você vai encaixar na máquina Esses dois... Redondinho aqui, tá vendo? Que essas duas bolinhas aqui Vai encaixar na máquina Aqui tem um fundo, né? Ele é bem fundo nessas partes aqui Pros dentes passar aqui, tá? Então os dentes continuam rodando, tá? Isso daqui é um isolador de dentes Ele... Essa peça aqui não faz os dentes parar Tudo bem? Então o dente vai começar... Continuar rodando Você só vai ter essa proteção Pra você fazer o bordado A agulha, ela passa aqui, ó Nesse buraquinho aqui Então a agulha vai passar aqui dentro Posso fazer zigue-zague com a máquina? Pode Mas tem que fazer um zigue-zague que Passe aqui dentro desse buraquinho Se a largura for muito alta É capaz de quebrar a agulha Porque ela vai bater desse lado de cá Ou desse lado de cá Linhas Eu tenho bastante linhas de poliéster, tá? Que aí eu costuro alguns tipos de tecido Que pode ser costurado com linhas poliéster, tá bom? Eu tenho também linha de algodão Linha de nylon Linha invisível Tenho sim esses tipos de linha Porém eu uso mais essas aqui de poliéster, ok? Quais cores que eu recomendo você ter? Preto e branca Por quê? Porque são as cores mais usadas na costura Claro que aí Quando você for fazer um projeto específico Você vai saber qual linha que você precisa usar Ah, eu vou fazer um alfineteiro Que cor que é? Laranja Então eu vou pegar a cor laranja Então você já sabe qual é o projeto que você vai fazer E você já sabe qual cor você deve comprar Então aqui eu tenho três tipos de marcadores Que você pode usar eles aí do outro lado também Aqui o lápis 6B Um marcador de tecido, tá? Semi-permanente Vou falar mais sobre ele E o giz de tecido tradicional branco Também tem desses aqui colorido E outros tipos desse tá aqui também Pois bem Por que que eu trouxe o lápis 6B? Todo mundo aqui sabe que eu uso esse lápis aqui Pra fazer N coisas aqui no canal, certo? O lápis 6B é muito bom pra desenho Quem é desenhista aí do outro lado Já tá familiarizado com esse lápis aqui Eu uso ele muito Pra me fazer desenho também no papel No papel craft Pra me desenhar o molde E também pra transferir o molde do papel Para o tecido Eu também uso muito ele Então ele fica assim Topo da minha lista Entendeu? O marcador semi-permanente Por que semi-permanente? Porque ele não é permanente Abaixo de 72 horas Se você lavar o tecido em até 72 horas A tinta da caneta vai sair do tecido Se passar de 72 horas pra você lavar o tecido Ela se torna permanente Entendeu? Então essa daqui Ela é semi-permanente E permanente ao mesmo tempo, né? Então ela é permanente e semi-permanente Ou o giz de costura Você pode usar ele tradicional O giz branco para roupas coloridas E também tem o giz colorido, tá? Pra você usar nas roupas brancas, tá? Porque o branco não se sobressai sobre a peça branca A gente já sabe disso, não é verdade? Então você pode usar tanto esse Quanto outros tipos de giz colorido, tá bom? Esses tipos de marcador Você pode sim utilizar todos eles Ou alguns deles Eu tenho esses aqui Porque dependendo do projeto que eu uso Que eu vou fazer Eu preciso de um desses marcadores E é claro Também tem aquele negócio de tempo O que tiver na frente é o que a gente vai usando Não é verdade? Então é sempre bom você deixar eles à mão Assim como os cortadores Eu deixo sempre as peças mais usadas no meu ateliê À mão Sempre assim, bem perto Pra mim só ir lá e pegar e usar Quais agulhas? Agulhas de todos os números Que você puder comprar Você compra Por quê? Porque a gente já sabe Que não é a mesma agulha E você precisa sim Saber a combinação certa De tecidos, linhas e agulhas Pra você Fazer uma costura bem feita Pra você fazer uma costura Boa E que vai segurar realmente O tranco De manuseio Ali da sua peça Então sim Você precisa saber A combinação certa De tecidos, linhas e agulhas Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo